O vídeo de hoje vai tratar sobre a alienação de Marx. O Marx não publicou o seu texto sobre alienação. Ele foi publicado mais de cinco décadas depois da morte do Marx pelo Instituto Marxismo-Leninismo. E há boi tempo publicou em português o texto na obra Manuscritos Econômicos Filosóficos, de Marx. Ele também já foi publicado, anos atrás, na expressão popular, junto com os cadernos de Paris. Chamo a atenção porque esse texto do Marx é um daqueles textos manuscritos do Marx, portanto, não publicado em vida por ele, portanto, não estão na forma da exposição, portanto, são obra da cabeça do Marx em elaboração. Eles se alinham àqueles outros manuscritos, os manuscritos de Kroesna, os manuscritos de Paris, a ideologia alemã, os anexos da contribuição à crítica da economia política, da qual temos um vídeo, e os Grundris dos anos 60, preparativos para o capital. Nesse texto, ainda não na forma de exposição, mas ainda na forma de descenso, como diria o Harvey, o Marx trabalha com uma linguagem hegeliana, Feuerbachiana, um tanto filosófica, sobre a questão da alienação, mas que depois, em sua obra mais madura, como, por exemplo, O Capital, ela aparece imersa no texto. São quatro as formas de alienação, de forma mais geral, apresentadas pelo Marx. A primeira delas, a alienação do produto do trabalho. A segunda, sobre o controle do trabalho. Uma terceira forma de alienação, seria uma alienação da natureza humana, do ser genérico do homem. E uma quarta forma de alienação, da sua espécie. Vamos a ela, então, pontuando com o texto da Boitempo. Boitempo. A edição da Boitempo preservou boa parte da provisoriedade do texto, ou seja, as anotações que o Marx fazia no seu manuscrito original. Dessa forma, vai aparecer na edição da Boitempo, na página 79, nominado, Trabalho Estranhado e Propriedade Privada, primeiro manuscrito. Folhamos a primeira página, e lá na 81, então, no meio da página, o Marx fala assim, introduzindo as quatro formas de alienação. O trabalhador se torna tanto mais pobre, quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta, em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria, tão mais barata, quanto mais mercadorias cria, com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Observem a linguagem dialética, contrapondo grandezas, em inversas e diretamente proporcionais. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz, ao mesmo tempo, a si mesmo, e ao trabalhador, como uma mercadoria. Portanto, o trabalhador, dentro da relação social do capital, produz a sua própria ruína. Da mesma forma, o capital, ao produzir o trabalhador, e proletarizado, produz também o seu próprio coveiro. Essa sacada vai aparecer lá no Manifesto Comunista. Ali pelo meio da página 81, o Marx insere a primeira forma de alienação, aqui estou denominando aqui, de alienação do produto. Diz ele, examinemos agora, mais de perto, a objetivação, a produção do trabalhador, e nela, o estranhamento, a perda do objeto, do seu produto. O que aqui o Marx está chamando de alienação do produto do trabalho, da coisa feita pelo trabalhador, aparecerá, por exemplo, lá no Capital, em 1867, na formulação do conceito de mais valor, ou de mais valia. Dirá o Marx um pouco abaixo, Sempre mais o mundo exterior sensível deixa de ser um objeto pertencente ao seu trabalho. Tanto mais produz o trabalhador, menos lhe pertencerão os produtos do seu trabalho. Na página seguinte, na página 82, o Marx faz uma diferenciação, uma desambiguação, que é muito importante, sobretudo, nas traduções que se fez da questão da alienação. Ali, pelo meio da página 82, o Marx dirá assim, a relação imediata do trabalho com os seus produtos é a relação do trabalho com os objetos da sua produção. Ou seja, o trabalhador se relaciona com a coisa que resultou do seu ato de produzir no mundo. No parágrafo seguinte, então, ele chega na parte mais conceitual dessa primeira forma de alienação. dizer, até aqui examinamos o estranhamento, a exteriorização do trabalhador sobre apenas um dos seus aspectos. Ou seja, a questão aqui não é exatamente alienar-se. Alienar-se, do termo greco-latino, é pôr-se fora, é pôr-se no mundo, exteriorizar-se. Portanto, quando um trabalhador produz alguma coisa, constrói, planta uma horta, constrói uma barragem, constrói uma ferramenta, ele se põe no mundo. Aquela coisa produzida pelo trabalhador é a representação dele no mundo. Ele se vê naquilo, se exterioriza naquilo, se humaniza naquilo. Portanto, alienação expressamente terá uma conotação positivada. O trabalhador, o ser humano, para pôr-se no mundo, necessariamente deverá se alienar em algo, em algo exterior a si. Por isso, exteriorização. E aí, então, o conceito marxiano, a ideia de entoicerum, a ideia de alienação não guarda consigo necessariamente uma expressão negativa. Mas dentro da relação social do capital, expressa lá na nota 256 do livro 1 do Capital, o que vai aparecer é o segundo conceito que o Marx usa, o conceito de entfrendum, que é o estranhamento. Algo produzido por um trabalhador que na origem serviu para colocá-lo no mundo, expressá-lo no mundo, humanizá-lo nessa relação social do capital, se voltará, se confrontará com ele de uma forma estranha. Por isso é que o trabalhador não se enxerga no produto do seu trabalho, que é estranho a ele. No conceito marxiano, entfrendum. E aí, logo abaixo, o Marx irá dizer o produto do trabalho é a exteriorização. Então, a produção mesma tem de ser exteriorização ativa, a exteriorização da atividade, a atividade da exteriorização. Ou seja, esse deveria ser o verdadeiro trabalho, num conceito de trabalho como humanização do sujeito, do trabalhador. e é essa precisamente a segunda forma de alienação, de estranhamento. Se a primeira era uma alienação do produto do trabalho, esta segunda será uma alienação do controle que o trabalhador terá sobre o produto e sobre a forma do seu trabalho, que será estranho a ele. Se ele se vê alienado do produto porque não se vê nele, porque não se reconhece nele, não reconhece naquele produto uma parte de si objetivada no mundo, agora, no ato da produção, a segunda forma de alienação, ele terá tirado de si o controle sobre o seu trabalho, do que produz, da forma como produz, do tempo da produção. Ele se torna nessa relação apenas um apêndice da máquina, do tempo e do ritmo da máquina, de suas exigências na relação de consumo, apenas um objeto de consumo. Na página seguinte, passamos, então, à terceira forma de alienação. E dirá o Marx, lá embaixo, último parágrafo da edição da Boitempo dos Manuscritos Econômicos Filosóficos, página 83. O homem é um ser genérico, não somente quando prática e teoricamente faz do gênero, o gênero homo, a humanidade, tanto do seu próprio quanto do restante das coisas, o seu objeto, mas também, isto é, somente uma outra expressão da mesma coisa, quando se relaciona consigo mesmo como o gênero vivo presente, quando se relaciona consigo mesmo como com um ser universal e, por isso mesmo, um ser livre. Portanto, quando se vê ou quando se dá alienação do ser social de sua natureza genérica, ele se animaliza, se torna uma besta, não frui dos benefícios do seu próprio trabalho, nem dos benefícios que o produto do seu trabalho poderia lhe trazer. Mas se animaliza também aquele que se beneficia do produto do trabalho alheio, pois será como que um predador do mundo da natureza, que não caçou, entre aspas, mas se beneficiou da carniça da caça dos outros. Por isso é que o Marx dirá no manifesto que a revolução libertará não só os proletários, mas também a burguesia. Aqui também se vê o germe da natureza das classes sociais que dividirá, que cindirá a humanidade em duas, entre explorados e exploradores, entre burguesia e proletariado. Passemos então por fim a quarta forma de alienação, que será a alienação do homem, do ser social, da sua espécie. E isso estará na página 85 dos manuscritos pela edição da Boitempo. Lá embaixo, dirá o Marx, uma consequência imediata dessa relação alienada de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, da atividade vital, do controle da produção, a segunda forma, e de seu ser genérico, que é a terceira forma, é o estranhamento do homem pelo próprio homem que não se reconhece como criatura. Quando o homem está à frente a si mesmo, defronta-se com ele o outro dele mesmo, o outro homem. Não reconhece a humanidade como pertencente a um só gênero. Não reconhece o indivíduo como um ser orgânico, como parte orgânica de um supra-individual. Em geral, dirá o Marx, a questão de que o homem está estranhado de seu ser genérico, quer dizer que um homem está estranhado do outro, assim como cada um deles está estranhado de uma essência humana, da sua própria humanidade. É por isso que esse texto é um texto tão importante na teoria social marxiana. Não porque ele em si seja apenas um manuscrito e do laboratório intelectual marxiano em evolução, mas porque depois, na obra madura, pronta e acabada do Marx, apareceu de forma muito mais sólida e muito mais sintética do que é a relação social ou as relações sociais na gramática social capitalista. na gramática social do capital. Música